a agradecer a você por participar todos os dias do programa É de Deus em Sua Vida e dizer que o Senhor está voltando e que nós precisamos cada vez mais trabalhar alinhado com o Senhor. Tá bom? Eu quero orar agora para que você venha receber o seu milagre. Ó Deus amado, Pai querido, Rei da Glória, Todo-Poderoso, ó Deus da Glória, que tuas mãos cheguem a cada lara neste momento, que possam receber aqueles que estão na fé, a cura, a libertação, o aprendizado, que possa realmente ser sarado da doença, ser cada vez mais abençoado com a tua graça, abençoa as crianças, os jovens, os adolescentes, abençoa aqueles também que estão afastados da tua presença para que eu venha entender o teu chamado e voltar. Ó Deus da Glória, abençoa os ministros, pastores, enfim, todos que estão envolvidos na tua obra, dá sabedoria, dá conhecimento, fortalecimento espiritual, que possamos estar, Senhor, a cada dia mais desejosos para se alimentarmos da tua palavra. Visita também o leite de hospitais, manicônios, presídios, visita também os políticos que têm administrado o nosso país, que seja tudo sobre o teu querer. Ó Deus da Glória, abençoa a minha casa, dá saúde, proteção, para cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amados irmãos, não se esqueçam, amanhã em sete horas da manhã, se assim Deus permitir, estaremos aqui com o programa É de Deus em Sua Vida. Tá bom? Não se esqueça de dar um joinha, entrar no nosso canal, participar conosco, e compartilhe esse programa com mais uma pessoa, que eu tenho certeza que a pessoa vai te agradecer, porque temos um objetivo só, levar conhecimento e sabedoria aos irmãos, tá bom? Porque é de Deus a sua casa, é de Deus a sua vida, é de Deus os seus projetos, é de Deus o seu ministério. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, não esteja somente hoje, mas para todos os santos. Se você crer, se diga amém. É de Deus. Um abraço. Um abraço.